Nós estamos de volta, agora vamos falar sobre educação inclusiva e também exclusiva, né? Porque é algo exclusivo aqui na região. Eu vou conversar com elas, com a Cristiane da Silva, que é diretora do Semesp, e com a Grace Alves, que é psicóloga no centro, é isso? Isso. Como é que funciona o Semesp? Fala um pouquinho pra gente. Bom, o Semesp, então, é um centro municipal de educação alternativa da cidade de Itajaí, né? Vinculado à Secretaria de Educação, que hoje atende preferencialmente os alunos da rede municipal de ensino. Então, nós atendemos no contraturno, 250 hoje, 259 alunos passando por atendimentos no nosso centro de segunda à quinta-feira. Esses alunos têm necessidades especiais diferentes? E sim, diferentes deficiências, né? Desde deficiência sensoriais, audição e visão, neuropsicomotoras, né? E mental e várias deficiências. Nossa, deve ser bem... é algo bem importante, né? A gente vê que é importante e deve ser muito prazeroso pra vocês também, né? Estar realizando esse trabalho, né? Trabalhar lá e quebrar paradigmas. Imagina! Com certeza. E como funciona a parte... pro aluno ele chegar até o centro? Como é que faz parte? É a própria escola que encaminha? Isso. Então, nós atendemos alunos desde os quatro meses, que é quando eles entram no centro de educação infantil da rede municipal de ensino, até o nono ano, quando eles estão saindo da rede municipal de ensino. Então, nós atendemos toda essa faixa etária. E pra entrar no nosso centro, ele tem que ser preferencialmente aluno da rede municipal de ensino de Itajaí. E com os encaminhamentos e as dúvidas e as necessidades observadas no ensino regular, lá pelas pessoas que estão frente à escola. Então, lá nós temos as pessoas, os orientadores, os coordenadores de centro de educação infantil, que fazem os encaminhamentos. E aí nós temos toda uma sistematização de encaminhamentos pra que a gente possa fazer uma triagem, pra que posteriormente ele seja atendido pelo nosso centro. Algumas escolas, inclusive, elas já contam com profissionais que são professores de educação especial. É isso também? É, são agentes. Agentes. Na verdade, agentes de educação especial que trabalham para auxiliar nas situações de vida diária dessas crianças que estão lá no ensino regular. E esse trabalho nós monitoramos, porque nós é que vamos lá na escola identificar se realmente aquela criança necessita ou não deste profissional ao seu lado. Nossa, que legal. E a partir do momento que o aluno chega até a escola, daí entra a parte da Grace. É isso, Grace? Isso. A parte da... é feita uma avaliação com ele? Sim, tem uma equipe que faz uma avaliação e vê pra que área que essa criança vai ser encaminhada. Ela já chega geralmente com uma demanda, com uma queixa da escola, né? Uma dificuldade de aprendizagem específica. Nós temos uma equipe bem grande, são fonoaudiólogos, temos psicopedagogos, temos educadores especiais, a psicologia e a fisioterapia também. Então, você encontra de todo tipo de deficiência, de síndromes, a gente atende lá. E é realmente muito prazeroso e apaixonante trabalhar com essa população. A gente tem algumas fotos, eu vou pedir pra gente... Olha, aí são técnicas que são usadas com eles, é isso? Isso. Pra estar ajudando em determinadas áreas da deficiência? É usado bastante o lúdico, né? Pra alguma atividade, sempre ela passa pelo lúdico pra depois você conseguir atingir o objetivo, né? Importante lembrar que nós temos a Carol, que é do Educacional Especializado, trabalhando junto com a fonoaudióloga. Sim, legal. Olha, que amor. Temos síndrome de Down, temos criança com fisioterapia. Isso. Inclusive, crianças com hiperativas também. Hiperativas, autistas, ASPG, todo onde é na escola aparece. Qualquer coisa que esteja atrapalhando no aprendizagem, ele é encaminhado pro semestre. Nós somos um braço das escolas no sentido de dar o suporte necessário pra que o processo ensino-aprendizagem possa estar sendo desenvolvido. É, e quando eu falo em fundamental, é essa questão mesmo de estar... Que eu acho que é o que falta na maioria das regiões, na maioria dos outros locais, né? Dos municípios, é essa interação mesmo dos alunos pra que eles possam se sentir... A gente até já trabalhou isso aqui no Viva Bem, num outro momento. A gente recebeu o pessoal da escola Elisa Orce, né? Que tem um professor que ele tem, acho que, pós-graduação em ensino especial, alguma coisa assim. E a gente trabalhou esse tema também aqui e foi algo que me chamou a atenção, porque dá a oportunidade tanto dessas crianças, elas aprenderem da mesma maneira que os demais, até os demais aprenderem a conviver com essas crianças, entenderem também as dificuldades delas, né? E faz uma interação entre eles melhor, né? Esse é o processo inclusivo, né? É pelo qual nós batalhamos todos os dias. E é o que eu digo que é o fundamental, porque a partir do momento que a criança se sente bem onde ela está, ela se sente inclusa mesmo dentro daquele ambiente, eu creio que ela fica mais à vontade pro aprendizado em si, né? Não sei, acho que a doutora aqui sabe dizer melhor do que eu, mas... O processo de inclusão, ele é complicado, porque ele passa bastante por quem está em volta da criança, com quem convive, que deixa de enxergar só a deficiência e enxergar que ali tem uma pessoa que aprende, que erra, que acerta, que sente, igual todas as pessoas. Que a primeira coisa que você vê quando você vê uma criança com deficiência, você enxerga ou a síndrome ou a deficiência e não vê que não é uma criança com síndrome de Down, é uma pessoa que tem a síndrome de Down, é uma pessoa com deficiência que usa uma muleta ou que usa uma cadeira de rodas. E esse trabalho também é feito pela gente, a gente atua nas escolas, ajudando os professores, vendo qual é a dificuldade que se tem, o que aparece, o que a gente puder ajudar, a gente tem uma equipe que dá palestra, a gente faz formação continuada com os professores, é um trabalho bem... tem bastante demanda no trabalho. E como que funciona a questão dos alunos que não são da rede municipal de ensino? Olha, os alunos que não são da rede municipal de ensino, e eles acabam, nós temos alguns alunos que não são da rede municipal, mas nós acabamos incluindo esses alunos em horários que os nossos da rede às vezes não podem estar. Por exemplo, nós oferecemos transporte aos alunos da rede municipal. Olha, isso é... Nós oferecemos transporte, porém, alguns alunos acabam não frequentando o nosso espaço porque tem um momento que esse transporte também não comporta todos os alunos. Então, aí o atendimento é dado para alguém, para quem, para uma criança que os pais podem trazer. Então, geralmente, horários como do meio-dia ao meio-dia, 45, das 11h15 ao meio-dia, que é um horário... E tem todos esses horários? Tem todos esses horários, nossos profissionais trabalham da saúde e trabalham seis horas, né? Então, dois turnos, porque o semestre abre às sete da manhã e fecha só às dezenove horas. Então, ele presta doze horas de atendimento, né? Comunidade. E os professores, no caso, o pessoal do educacional, então, trabalham oito horas diárias. Nossa, que legal. Parabéns, né? A vocês, estendam também a toda a equipe, né? Parabéns por esse trabalho. Parabéns por toda a dedicação, que a gente sabe que quem trabalha nessa área tem um amor muito grande, né? Porque tem que ter um amor, né? Para trabalhar, assim, ó... Eu acho que não é qualquer pessoa que consegue lidar com esse tipo de assunto, com esse tipo de tratamento especial, né? Eu acho que são pessoas que têm esse dom, né? Que são abençoadas para exercer mesmo essa função. Então, parabéns a vocês, né? Muito obrigada. Eu gostaria que vocês deixassem o contato para quem tem casa do Semesp, né? Quem quiser saber mais sobre o projeto, conhecer melhor. Isso. Então, quem quiser conhecer melhor o nosso espaço, nós estamos localizados na rua Alfredo Trompovski, no 485, no bairro Vila Operária. E nós temos o nosso blog, que é elaborado com muito carinho pelos nossos profissionais, que é o www.semesp.blogspot.com.br, que lá os professores, a comunidade como um todo, podem encontrar atividades, divulgação do nosso trabalho, tudo o que acontece lá no nosso dia a dia, na nossa rotina. E o nosso objetivo é esse mesmo, divulgar o nosso trabalho, divulgar o nosso espaço, para que as pessoas conheçam mais esse trabalho feito com os deficientes, para quebrar mesmo esse paradigma, como a nossa colega Grace falou, lembrando que por trás de uma deficiência tem uma pessoa. E é isso que precisa ser observado. E você, como é que o Semesp se mantém? Pela Rede Municipal de Ensino, exatamente. Legal. E realizam eventos? Sim, realizamos eventos, nós temos um calendário, festas de menina, promoções, eventos, porque nós também precisamos angariar fundos, né? Também receberemos com muito carinho parceiros, né? Que queiram nos ajudar, para aproveitar esse momento também. E nós estamos à disposição, portas abertas, para a hora que vocês quiserem, a comunidade como um todo, conhecer o nosso espaço. Maravilha, a gente vai sim, vai ser um prazer. Acho que até a Bruna, se eu não me engano, a nossa repórter, a Bruna Frenner, ela vai estar visitando vocês. Com certeza. E vai estar trazendo uma matéria especial para a equipe de jornalismo. Eu agradeço mais uma vez, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, em seguida eu volto com notinhas da região, matéria especial e muito mais para você. Não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo, em seguida eu volto com notinhas da região. E aí Você não tem que sentir Like a wasted space Que éぐmondo Can não ser re Nine Se você só sabia O que a futuro traz After a hur 놈 Comece a rain Daesa O que é a razão Que é a razão